Olá gente amiga que acompanha sempre Cabo Joás TV Vaqueira. Olha gente TV Vaqueira está aqui ó as margens da barragem de Cachoeira 2. Olha que cenário lindo aos pés da linda Serra Talhada no meu Pernambuco. A gente está aqui dando uma voltinha trazendo aí essas belíssimas imagens pra todos vocês. Hoje o dia está um dia de sol, um dia maravilhoso aqui na Serra Talhada Pernambuco e aqui você está vendo as águas da Cachoeira 2. Lindo cenário né? A TV Vaqueira sempre trazendo aí belas imagens pra todos vocês. Espero que vocês estejam gostando né? Vendo esse paraíso sertanejo que é essa barragem de Cachoeira 2 em Serra Talhada Pernambuco. A gente sempre trazendo aí belas imagens. Espero que vocês estejam gostando. Vendo aí os cenários sertanejos através aí da TV Vaqueira. Olha como está bonito. Hoje está bastante ventilado né? As águas estão se movendo e lá acima a linda Serra Talhada que deu nome aí a essa cidade bonita do sertão do Pajeú em Pernambuco. Então é isso gente. Aquele abraço aí a todos vocês. Está sempre acompanhando o nosso trabalho Cabo Joás. TV Vaqueira. Direto aqui de Cachoeira 2. Essa linda barragem no sertão Pernambucano. Tchau gente. Um abraço.